O que vai fazer todo mundo cantar, vai fazer todo mundo cantar Aqui no play, sempre, o show vai começar Preparem as palmas, preparem a garganta, mas esperem o violão tocar Tá na hora do começo, do princípio e do início Falta muito pouco pra o show começar E eu já disse, e repito, tá na hora do início, do princípio, do começo Tá na hora do começo e do princípio E canta na hora do começo e do início O urso show já começou Não estou escutando Alô, Mãe Úrsula Aí, meus amigos Assim é melhor Agora escutem bem Vou sair um pouquinho para falar com o diretor da ópera municipal Ok Meu filho, Lá Úrsula, por que você não começa a tocar aquela doce melodia que a mamãe fez E que papai Úrsula adorava ouvir quando era vivo? Não gostava não, mãe! A música é tão ruim que ele se mandou! Ah! Uh! Aproveita agora, a mamãe foi embora Ela vai demorar Ela vai demorar Tô descantando Eu tô com preguiça de trabalhar Vou pro rio, vou pescar Boa vida Sim, senhor, vida boa O rio é longe, eu pesco na lagoa A mãe já falou Tá de papo É novo? Repita Repetir o quê? Ora, bolas Repita é o meu nome É mesmo Eu esqueci Mas por que você tá chacoalhando essa galinha pra lá e pra cá? É que eu gosto de comer ovo mexido Chacoalhando a galinha dá ovo mexido? Não, mexendo a galinha dá ovo chacoalhado Pô, piada Mas par de chacoalhar a galinha que eu já tô cheio de pena Ótimo, pra ser galinha Muito obrigado, turminha boa Esperamos que vocês voltem logo ao Play Center Traga os seus alunos para cantar com a gente Lembre-se, não maltrata os animais E fique numa boa Com a turma Tchau